Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e eu estou de volta hoje aqui para falar um pouco sobre brush pens, um pouco sobre caneta de ponta-pincel. Eu tenho outro vídeo que eu passei exercícios básicos para fazer com a caneta de ponta quadrada, estava devendo para vocês um vídeo com exercícios básicos para fazer com a caneta brush pen, com a caneta pincel. Eu trouxe aqui algumas canetas que eu vou fazer esses exercícios, mas eu tenho um vídeo que fala exclusivamente sobre caneta brush pen e a característica de cada uma delas. Eu vou deixar o link logo abaixo. Esse vídeo é um vídeo que eu fiz em inglês, tem legenda em português, mas até aproveito a deixa para falar assim, se vocês quiserem que eu regrave aquele vídeo, que eu tenho uma versão desse vídeo traduzida inteiramente em português, não só legendado, já que você não gosta de ficar lendo, etc, etc, só deixa o comentário logo abaixo aí que daí eu faço uma versão completamente em português. Por que eu fiz aquele vídeo em inglês? Porque quando eu comecei com o meu canal no YouTube, eu estava com dúvida se eu publicar conteúdo em inglês ou português. Mas justamente por uma situação de facilidade, em primeiro momento, é mais fácil para mim gravar um vídeo em português do que em inglês. E além disso, eu ajudo a galera do Brasil, a galera até de Portugal, enfim, mas de ter conteúdo exclusivamente em português. Não ser obrigado, embora seja muito importante, falar inglês, mas para que todo mundo tenha acesso a isso aqui no Brasil. Beleza? Então, se quiserem, comentem lá. No próximo vídeo, eu faço uma versão completamente em português sobre as canetas pincel, tá? Esse vídeo, então, é um vídeo para falar sobre os aquecimentos, exercícios básicos para a caneta brush pen, para quem quer começar a trabalhar com caligrafia com o brush pen. Mas já que você podia lançar vídeo todo dia, toda semana, eu realmente não consigo conciliar a demanda de trabalhos que eu tenho com a gravação de vídeos. Então, eu gravo vídeo sempre que dá um espacinho na agenda, eu vou lá, gravo vídeozinho para poder ficar alimentando esse canal para vocês, para vocês terem novidade, etc. Mas o canal que eu tenho mais atualizações é o meu Instagram. Então, se você não me segue ainda, segue lá no Instagram, o Letterjack, mas vou botar o link também abaixo para vocês aí. Lá eu tenho publico as coisas quase que diariamente. Sempre tem uma coisa no Stories, alguma coisa na minha timeline. Então, se você quer saber das últimas novidades ou o que eu estou trabalhando, enfim, é no Instagram, tá? E os tutoriais são aqui no YouTube. E falando em se inscrever, se inscreve aí no canal também no YouTube para ficar ligado sempre que tiver vídeo novo, beleza? Vamos lá, então. Exercício de aquecimento com a brush pen. Como é que a brush pen funciona? A brush pen é uma caneta que imita um pincel, né? Essa aqui é uma tombo. Então, a gente vai trabalhar com a possibilidade de ter uma ponta flexível. Então, de trabalhar com traços finos ou grossos conforme eu pressiono ou não pressiono a caneta, tá? Primeira dica na brush pen é você trabalhar com ela mais ou menos nesse ângulo que estou segurando aqui, tá? Como assim, Jackson? Ou seja, você não vai trabalhar com a caneta na vertical, porque na vertical eu não consigo fazer um traço retangular com pressão. Primeiro que isso vai estragar mais rápido a ponta da caneta. Segundo que ele vai ficar... Agora vai começar fino e engrossar no meio, enfim, não vai dar o traço principal do estilo brush script que é esse tracinho aqui, que ele começa... É uma espécie de retângulo, né? Ele começa com a ponta retangular e termina retangular. É isso que dá a característica da brush script. Então, para conseguir esse tipo de efeito, eu vou trabalhar com a caneta deitada. Vou trabalhar com a lateral da cerda ou a lateral da ponta de feltro, ok? Primeiro exercício que eu indico é você testar com a brush pen que você tem, seja tombo, seja uma pentel, etc, etc, quais são os traços mais finos que você consegue fazer com essa caneta. Então, façam margens no papel, aqui eu fiz de 2,5 em 2,5 centímetros, tá? Então, de 2 em 2, 3 em 3 ou 2,5 como eu fiz. E nessa guia que você vai ter aqui, façam traços finos, tá? Mais ou menos no ângulo que você quer escrever, que eu posso escrever com a brush pen. Posso fazer letras verticais, assim, ó. Ou, né, o que é mais comum, letras diagonais, letras itálicas, inclinadas, né? Que seria mais pra isso aqui, ó. E assim vai, né? Então, eu vou manter uma angulação padrão, tá? Vou aproveitar esse ângulo que normalmente eu faço mais inclinadinha e vou fazer essas linhas aqui, ó. Qual é a menor pressão que eu consigo dar nessa caneta? Então, várias linhas testando essa mínima pressão. Pode preencher uma linha inteira, pode preencher duas, três linhas, que é pra realmente aquecer a mão, tá? Depois, como é um traço intermediário, colocando um pouco mais de pressão, como que ficaria esses traços intermediários? E vai repetindo isso, até chegar nos traços mais grossos, tá? Então, qual é o traço mais grosso que eu consigo com essa caneta? Jaco, se esses traços tem que subir ou tem que descer? Tanto faz. Pode testar as duas maneiras, inclusive. Pode fazer um aquecimento com traços que vão subindo e outro aquecimento com traços que vão descendo. Aqui na hora de escrever, você vai usar tanto traço subindo quanto traço descendo, tá? Então, o primeiro aquecimento que eu indico é isso. Linhas finas, várias linhas finas, depois intermediárias, depois mais grossas, tá? Que é um bom aquecimento, uma boa maneira de entender isso. Outras linhas que são uma espécie de triângulos, tá? Que é você colocar a pressão e reduzir a pressão conforme você vai descendo o traço. Isso dá pra ser feito bem rapidamente assim, ó. Mas eu indico pra quem tá começando fazer isso de maneira lenta. O traço não vai ficar tão preciso, vai ficar um pouco tremido, mas é pra você entender quanta pressão você tá colocando, quanta pressão você tá tirando de cada traço, tá? Então seria isso aqui, ó. Tirando a pressão e assim vai. Depois você inverte, depois você começa com pouca pressão e vai adicionando pressão, ó. É comum que os traços fiquem algo mais pra isso aqui, ó. Porque você ainda não sabe o ponto de transição dessa pressão, mas pra descobrir isso é praticando, tá? É fazendo e tentando colocar um pouco mais de pressão ou tentando controlar mais a mão, até conseguir deixar isso mais próximo do triângulo possível, tá? Então, exercício 1, são as linhas sem alterar a pressão, né? Um traço único. Trás finos, intermediários e grossos. Depois o 2 é colocando pressão e tirando. Depois, sem pressão e colocando pressão, tá? Que são os triângulos. E o exercício 3 já seria um princípio de letra, que é fazer várias letras Ns ou várias letras Us, tá? E é isso aqui, ó. Então, 3. Pra você começar com o traço grosso. Porque o princípio da BrushPane, já deve ter ouvido isso, o princípio é o traço que desce, o traço grosso, o traço que sobe, o traço fino, tá? Então, eu desço com o traço grosso, subo com o traço fino. Desço com o traço grosso, subo com o traço fino. E assim vou repetindo, fazendo esse monte de letra M ou letra N, assim eu vou treinando pressão, né? Quanto põe pressão, quanto tira pressão e também os passos entre letras aqui, nessa textura que vai dar essa letra depois quando estiver escrevendo. Aí tem uma regra básica aqui, que é o seguinte. Repare o seguinte aqui. Quando você faz um traço, ele vai fazer praticamente um retângulo. Quando descer com a caneta pressionando, a ponta da caneta vai estar no canto esquerdo desse elemento aqui, desse retângulo, tá? Se você subir dessa mesma maneira, esse traço vai começar lá dentro e vai terminar aqui, ó. Então, a estética da letra vai ficar estranha, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha como fica estranha uma letra, né? Fica meio tímida, tá? É uma letra com um certo problema aqui. Qual que é o problema? O problema é que tá faltando uma área branca, que tá faltando um respiro aqui nesse traço, tá? E como é que eu faço pra evitar isso? Quando você terminar de fazer o primeiro retângulo, pressionando a caneta, e a ponta da caneta termina nesse canto esquerdo, você termina de fazer o traço, você move um pouco a ponta da caneta pro canto inferior direito desse retângulo, e aí sobe com o traço fino. Aí ele vai ter mais essa cara aqui, que é o que a gente busca, que é o que deixa a letra mais bonita, tá? Então, fiz o traço, movi um pouco a ponta da caneta, subi o traço fino, movi, subi o traço fino, e assim vai, tá? Tanto pra letra M, quanto pra letra U, que é o contrário disso, ó. E esse é o exercício básico de aquecimento com a caneta brush pen, tá? Posso fazer com essa tombo, posso fazer com uma pentel, qualquer uma delas, né? Qualquer uma delas, é o mesmo sistema, traço grosso, traço fino, traço fino, traço fino, traço grosso, e assim vai, tá? Não precisa fazer rápido, faça com calma, devagar, pra entender o desenho que estão fazendo. E se quiser usar uma caneta como essa aqui, que é uma espécie de crayola, que não é uma ponta de brush, é uma ponta triangular, tá? O sistema é, a estética vai ficar parecida, mas aí não é exatamente pressão, né? Vou trabalhar com ela mais deitada pra fazer o traço grosso, e mais levantada pra fazer o traço fino. Mas tem que ficar rotacionando a caneta, assim. E eu particularmente não gosto dessa caneta aqui, mas, pra quem gostar, pra quem quiser praticar, esse é o sistema básico, tá? Beleza? A ideia de hoje era fazer uma dica rápida, que eu tava devendo pra vocês, esse aquecimento pra brush pen, tá? Eu vou fechar o vídeo fazendo uma pecinha aqui, só pra ver como é que eu escrevo com a brush, pra vocês terem isso aí com vocês. E lembrando sempre que, todas essas dicas, tudo isso que eu ensino aqui, tem no meu curso, tanto o DiscoShare, que é o curso mais básico, é o curso inglês, né? Mas tem no meu curso DiscoShare, e tem no meu curso completo de Caligrafia e Lettering, pelo D Significa, que eu também vou deixar o link aí embaixo, pra quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Tem essa possibilidade, tá? Continua seguindo, inscreva-se no canal, obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri